Oá, eu assim mesmo, cá Aê o Guaragosiepo na Elisa, o Bueno, a Mabunda O Minnau Icoyou, Mãe Agonabajou Minnau Icoyou, Mãe Agonabajou Iweroga de Adelo, na Maconha Nono Iweroga de Adelo, na Maconha Nono Ano Sipna, tegou tumo, Uyukou Ami Alisha Sipna, tegou tumo, Uyukou Ami O Amolinghe, Waya, Uyukou Ami O Amolinghe, Waleja, Uyukou Ami Sirio Linghe, Mãe, Uyukou Ami Evasulinghe Bunde, tegou pulo, Uyukou Ami Ima Salinghe Bunde, pulo, Uyukou Ami O Gelo Anigo, Ego Twaya, Uyukou Ami O Senolinghe Quaya, Quaya, Uyukou Ami Iweroga de Adelo, na Maconha Nono Iweroga de Adelo, na Maconha Nono Ano Sipna, tegou tumo, Uyukou Ami Ano Sipna, tegou tumo, Uyukou Ami Raja Bumbudini, Koto Wa Ayo Nyo Chiluanga, Munda Chupali Kanyo Chilungu Sin, Munda Chupali Ani Ganjoko, Nino Rwaka Iyeko Iwerga 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 Iwerg O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. O mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô, o mundo é o gaiô. 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 Eu vou embora, 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 eu vou embora É... O mundo é o gallo Mano Japón E aqui músico no Rodriguez É... mano e abuemos Ou o minóni não húden assim pra xe reis Mano horreira Tá... Tá... Ate o choco Kiripe cano Kiripe cano O moço a Japón Marangongo É... Sinha principal Mestre Umbraco É... Era o ucaño Já quato a outra música E já pude meragongo, a como que o canha tojo, mas não é pinha goa Já que moça sei lá, mas não tive, é rua, rua Adua na pibine, pego de bebo e eu cua mim Adua na pibine, pego de bebo e eu cua mim Eu vengo secora, eu gui o ui o cua mim Eu vengo secora, eu gui o ui o cua mim Eu vengo e boram, pego de bebo e eu cua mim Eu vengo e boram, pego de bebo e eu cua mim Jumbo, banayombo e eu cua mim Eu vengo secuí, eu vengo e eu cua mim Minha ca yorumbase, yorumbase e eu cua mim Minha ca yorumbase, yorumbase e eu cua mim Eu vengo e eu cua mim Eu vengo e eu cua mim Eu vengo e eu cua mim Eu para sempre, para sempre, ui e pô, mim Minha sifna, eu virei de ui e pô, mim Há no sifna, eu virei de ui e pô, mim Eu de moaga, eu de moaga, ui e pô, mim Bode bem de bem, eu bode ui e pô, mim Eu arume o rama, arume ui e pô, mim Minha sifna, eu virei ui e pô, mim E o goce cora, nelo o vidro pua mim E o goce cora, nelo o vidro pua mim Kou pangora mube, kou pangando o vidro pua mim Kou pangu se cunhe, kou pangando o vidro pua mim A wero rumo, e go ye imi abadi A wero rumo, ye imi abadi Inginia ken makasibi, mano sina ingenia Mano Urbinarito Ei Sirkey Agora tá aí Sempre é um burraço Ei Ele vai chorar com o malano Aí, ó Falei Mama, it's Sirkey Onde é que 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 E aqui tu olha o Pokémon de Mociê O chamo Chirro, o seu sódio O MEC fora chama Mago Oche Mociê Tu olha o Pokémon de Mociê Minha Arben, Mago Agueno O seu fim de Minha Morano Vô Querendo uma portinha sair do seu voo Quando o meu cânio E o acidente Se você goste do caminho saiba a sua ilha, chegam para crispy pessoa . Se forem em casa em dia, morrem por pronome когоБ ? Gожiati está bordando! Seus, eu vou fazer algo, eu vou fazer algo Gostano, é um pouco eu queroные! Você não vai usar nada, deixa eu fazer lugar com patriatha, Eu vou te dar para que eu não sou. Eu não sei o que venha aqui. Eu não sei se eu sou. Eu não sei se eu sou, não sei se eu sou. Eu vou lá no serrata e vou lá no serrata. Elisha, isso é meu amigo. Eu não sei se eu não sou. Eu não sei se eu sou. O que é isso? Você e eu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar o que o que é isso? Ei! Tudo bem! Tudo bem! Vamos lá para o que é isso? Oh, mamã!